de janeiro e novembro deste ano. Só pra vocês terem uma ideia, três celulares são roubados por hora em Pernambuco. É, e o povo ainda diz que a segurança tá melhorando, né? Segundo a Secretaria de Defesa Social, vamos chamar ao vivo o repórter Patriota Júnior. Patriota Júnior, bom dia mais uma vez. Aqui em Caruaru, houve redução do número de roubos e se houve, eu acho que vão dizer que houve, a sensação de segurança melhorou, porque pra mim não melhorou não. Oi, Mário, bom dia pra você, bom dia a todos, mais uma vez, a todos que estão acompanhando o Manhã Cidade. Nós temos números aqui do estado todo. Nesse mês de novembro teve uma redução, viu? Foram 2.207 casos registrados, né? Em todo o estado. Comparando com o novembro, os números mais recentes são de novembro, né? De acordo com a Secretaria de Defesa Social, comparando com o novembro do ano passado, são 60 casos a menos. No ano passado foram 2.262 roubos de celulares. A gente sabe que é uma prática ainda muito comum, né? A Polícia Civil tem feito esse trabalho, tem recuperado, né? Esses aparelhos e devolvido às pessoas, mas é uma prática ainda muito comum, infelizmente, no nosso estado. Eu vou conversar aqui sobre esse assunto agora com a doutora Milene Dinara. Ela é delegada. Doutora, bom dia. Bem-vinda à Rádio Cidade. O que é que a Polícia Civil tem feito, tem implantado, para coibir essa prática, né? Do roubo de celulares aqui em Pernambuco? Bom dia. São realizadas investigações, tanto dos roubos e furtos, quanto das receptações. Porque elas... Esse mercado é alimentado pelos receptadores, né? Que ficam comprando aparelhos em feiras de troca, que tem em todas as cidades, né? E alimentando por valor, bem abaixo do valor de mercado. Ô, doutora, a polícia aqui em Pernambuco tem algumas ferramentas, né? Que ajudam a pessoa que tem o celular roubado ali a alertar os serviços de segurança pública, né? O alerta celular, ontem, por exemplo, o governo federal lançou o celular seguro. São plataformas que ajudam, né? A identificar esses roubos, né? Sim. Aqui em Pernambuco, nós temos o alerta celular, que pode ser cadastrado pelo próprio usuário com o número do e-mail, que é um código de barras que tem no aparelho celular. E o próprio usuário, mediante perda, roubo ou furto, pode alertar o aparelho. Além disso, quando é registrado o boletim de ocorrência, e também é indicado o e-mail, também entra automaticamente essa restrição. Então, a polícia militar faz diversas abordagens e consulta os aparelhos. Quando encontra a restrição, conduz até uma delegacia, a pessoa que está com o aparelho vai responder pela receptação e a delegacia da área vai localizar a vítima para fazer essa restituição. Nesse período de fim de ano, os casos de roubos de celulares costumam aumentar ou não? Sim, há festividades, acontecem principalmente os furtos, também a circulação de pessoas na cidade aumenta, em função do comércio, das festas de final de ano, então, acontecem os roubos também. Eu queria que a senhora passasse também algumas orientações, como é que as pessoas podem se prevenir desses indivíduos que praticam os roubos de celulares, tem alguma estratégia que a pessoa possa adotar, não estar ali de bobeira na rua com o celular na mão, infelizmente a gente tem que tomar esses cuidados, inevitavelmente, né? É, algumas atitudes chamam a atenção dos criminosos, né? Então, eu vejo muitas pessoas na rua conversando ao telefone, ou mexendo no aparelho, em uma parada de ônibus, ou uma situação assim que chama a atenção e acontecem esses roubos, né? E os furtos também nas festividades, manter seu celular mais próximo ao seu corpo, ficar mais atento. Qual a importância das pessoas fazerem a denúncia? Nós temos esses números aqui, mas, claro, não estamos contando com aquelas pessoas que não prestam queixa, não fazem o BO, há uma subnotificação, naturalmente. Então, é importante que as pessoas denunciem para que a Polícia Civil possa mapear onde esses casos mais acontecem. Sim, a partir dos registros, são realizadas estratégias de segurança, tanto pela Polícia Civil como pela Polícia Militar, para reforçar a segurança naquelas áreas, né? E também as investigações podem ter início. Como é que as pessoas podem fazer o BO? Tanto na delegacia e também de forma virtual, né? É. Tem a delegacia online e também tem as delegacias. O registro pode ser feito em qualquer delegacia do Estado. Mais de 12 mil celulares foram recuperados aqui no Estado entre janeiro e novembro, ou seja, o combate forte, né? Esse tipo de crime aqui em Pernambuco, né? É, justamente. Tanto a recuperação, né? Com as pessoas que praticam o furto ou roubo, quanto com as pessoas que estão comprando, que são receptadores desses celulares. Doutora, agora a gente sente também que às vezes a polícia enxuga gelo, né? Porque o camarada é preso, né? Passa pela audiência, custódia, liberado, vai voltar a roubar de novo. Mas é um combate que tem que acontecer, né? É com base na legislação, né? Que acontece a audiência e, se for o caso, né? Se o indivíduo tiver direito, é realmente concedida a liberdade provisória. Tá certo. Obrigado pelas informações, doutora Milene Dinara, delegada. Importante, né, Mário Flávio? Tomar algumas precauções para evitar aí ter o celular roubado. A gente sabe que é uma prática que existe ainda em muito, né? E tomar cuidado para não aparecer o dono, né? Infelizmente, os casos, principalmente nesse fim de ano, costumam explodir, né? É com você. É verdade, patriota. Infelizmente, tem muita gente que dá...